A educadora física Barbara Riggins agora é uma orgulhosa mãe de três filhos. Recentemente ela deu à luz ao seu terceiro filho, o pequeno Jack, e o fato deixou muita gente surpresa. Isso porque Riggins tem 57 anos de vida. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Ela e a família vivem em New Hampshire, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa local, ela bateu o recorde estadual da mulher mais velha a dar à luz naturalmente. Que coisa interessante, não é mesmo? Nós podemos dizer que o estilo de vida de Riggins também é algo que chama muita atenção. Afinal, ela continua dando aulas de educação física, além de praticar crossfit, que é um treinamento funcional de alta intensidade com pneus, cordas pesadas e afins. Em 2016, Riggins e o seu marido, Ken Banzoff, de 65 anos, perderam sua filha mais nova, Molly. A caçula da família faleceu aos 13 anos devido a um tumor cerebral não diagnosticado. Após o fato traumático, o casal começou a pensar em ter mais um filho. Contudo, a idade avançada dos dois se tornou o principal empecilho. Eles acreditam definitivamente que a conexão entre a morte de Molly e a chegada de Jack existe. Porém, nunca foi algo tão óbvio. Foi apenas um sonho que a mãe Riggins começou a ter. De antemão, os pais buscaram ajuda médica. Ambos passaram por uma extensa bateria de testes e exames. Então, optaram pela fertilização in vitro. Toda a gestação de Riggins foi acompanhada por uma equipe especializada em fertilidade. Felizmente, devido ao seu bom estado de saúde, ela não teve nenhuma complicação. No próprio dia em que Jack nasceu, a mamãe chegou a malhar pela manhã. Mas é claro que todas as atividades foram autorizadas pelos médicos com as respectivas condições. Mais tarde, em uma consulta de acompanhamento, a equipe decidiu induzir o parto. Logo depois, ela deu à luz. O trabalho de parto durou aproximadamente três horas. Ela se sente muito orgulhosa do seu corpo ter aguentado tudo isso muito bem. Além de Riggins também ser muito grata ao próprio bebê. Afinal, por conta dos exames que precisou fazer para engravidar, ela descobriu que tinha três tumores cerebrais e foram removidos. Ela afirma que nunca saberia disso se não fosse a vinda de Jack. Então, às vezes ela vê o seu bebezinho como o seu pequeno salva-vidas. Obrigado por estar conosco e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.